Oi pessoal, tudo certo? Então, hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre organismos geneticamente modificados, OGMs, e a questão dos transgênicos, tá certo? Que é um assunto extremamente polêmico, tanto dentro da geografia e que eu acho que pode também dar argumentos para vocês escreverem uma possível redação na prova do Enem. Então, vamos lá. Queria primeiro destacar que essa aula está dividida em duas partes. Nessa primeira eu vou falar das vantagens e desvantagens dos organismos geneticamente modificados, em especial dos transgênicos, e na segunda parte eu vou falar da questão dos transgênicos no Brasil especificamente. Quero começar diferenciando OGM, que significa Organismo Geneticamente Modificado, de transgênico. Por quê? Nem todo OGM é um transgênico, mas todo transgênico é um OGM. O que isso significa? Que o OGM é um organismo que teve seu genoma modificado em laboratório, sem necessariamente receber material genético, que pode ser RNA ou DNA, de outro organismo. Por outro lado, galera, já o transgênico é um organismo que foi submetido à técnica específica de inserção de material genético de um organismo que pertence a uma espécie diferente deste, no caso. Então, a gente tem a inserção de material genético de um organismo em outro diferente, beleza? Logo, não confundam. Apesar de um transgênico ser um organismo geneticamente modificado, você pode alterar a genética de um organismo sem necessariamente inserir genes de outra espécie. A partir disso, eu vou destacar com vocês, como eu havia dito, os principais elementos, os que são mais relevantes quando a gente vai falar de prova da ENEM e prova da UERJ, que são as vantagens e as desvantagens dos transgênicos. Uma coisa que vocês precisam ficar ligados é que todo mundo acaba metendo mal no transgênico e falando como se não tivessem aspectos positivos. Isso é um grande erro, tá? Porque se não tivesse nada de bom, ninguém adotaria os transgênicos. Se ninguém se beneficiasse com eles, eles não existiriam. É óbvio que tem pontos positivos. E vocês podem ver aqui pela lista, que não são poucos, né? São muitos. Mas isso significa que vocês precisam saber tanto falar bem quanto meter o mal, tá certo? Vamos começar então falando da questão do melhoramento das sementes. E esse melhoramento pode ocorrer tanto em relação à alteração do tamanho, do sabor, da cor, do valor nutricional. E tudo isso porque você pode deixar o sabor mais acentuado, a cor modificada, a partir de uma determinada característica de um outro organismo, que é mais interessante para esse. Tá bem? Podemos ressaltar também que os transgênicos, eles permitem, desculpa, a adaptação de determinados cultivos, e aí, obviamente, eu estou falando de agricultura, né? A climas e solos adversos à sua tendência natural. Por exemplo, a soja, ela é oriunda de clima temperado. Mas a gente vê que a soja é plantada na região centro-oeste do Brasil, que tem um clima tropical continental ou tropical típico, que é um clima quente e úmido no verão, e ameno, mais frio e seco no inverno. E como é que a gente fez essa adaptação? Porque o clima tropical é um clima mais quente do que o clima temperado. Óbvio, essa alteração foi feita em laboratório. Tá certo, gente? Uma outra questão importante é a questão do solo. Por quê? Porque você consegue acabar aproveitando um determinado solo que não oferecem características tão favoráveis assim à agricultura. A partir do momento que você combina essa semente com um insumo específico. Como, por exemplo, é o caso da semente da soja, mais uma vez, e a técnica da calagem. Você joga cal no solo, aumenta o pH dele, consequentemente, deixa ele menos ácido, joga a semente de soja, e com isso, nós, por exemplo, do Brasil, somos um dos maiores exportadores de soja do mundo. Podemos falar também como vantagem a resistência e a ação de pragas ou bactérias por parte desses transgênicos. Você pode inserir uma determinada característica que faz com que o predador daquele cultivo perca o interesse por ele, perca a atração por ele. Você vai alterar a cadeia alimentar? Vai alterar. Mas, por outro lado, você não vai precisar mais utilizar aquele agrotóxico, o pesticídio, o herbicida, que você utilizava anteriormente. Por quê? Aquela praga que antes destruía sua plantação não vai destruir mais. Então, isso é positivo. Tanto do ponto de vista da saúde, porque a partir do momento que você não precisa utilizar agrotóxico, você deixa de jogar veneno, e aí as pessoas que vão consumir esse produto, elas não consomem esse veneno, que é utilizado para matar as pragas, e também isso acaba reduzindo os custos de produção por parte dos agricultores, certo? Porque eles precisam comprar menos um insumo para jogar nos seus plantinhos. Além do mais, gente, isso dá uma maior certeza de que esse plantinho vai vindar de uma maneira mais generalizada, de que você vai ter pequenas perdas. Por qual motivo? Porque se você tem uma planta que ela é resistente à praga dela, a chance desse plantio ser deteriorado é muito pequena, beleza? Além do mais, os transgênicos, eles podem ter uma durabilidade maior, ou seja, você transforma o produto, o cultivo, o vegetal, num vegetal com uma perecividade menor, então ele vai demorar mais para estragar. Isso é interessante, por quê? Esse produto dura mais na mão do consumidor, você não precisa consumi-lo tão cedo, porque ele vai demorar mais para estragar. E além do mais, você consegue dispersar esse produto a distâncias maiores, porque como ele dura mais tempo, você consegue percorrer distâncias mais extensas do que aqueles produtos que não são transgênicos e que estragam com mais facilidade, tá? Podemos ressaltar também, por outro lado, se o produto demora mais para estragar, ele cresce mais rápido. E aí você tem uma colheita mais adiantada, o que permite que você já inicie outra. Assim, gente, esse crescimento mais rápido, ele vai aumentar, é um dos fatores que vai contribuir para o aumento dos índices de produtividade. E, para finalizar, a gente costuma valorizar um dos principais argumentos em relação ao uso dos transgênicos, é que eles deveriam ser utilizados para a resolução da fome no mundo, a partir do momento que você aumenta bastante a oferta de alimentos, tá? Isso é discutível, vocês sabem. Por quê? Porque o nosso problema no mundo não é a quantidade de alimento que a gente produz. E sim, o quê? O acesso a esse alimento. Porque o acesso ao alimento, ele está diretamente relacionado à renda. Pessoas que têm rendas muito baixas, consequentemente, têm dificuldade de comprar comida, tá? Mas, por quantidade, a quantidade de comida que a gente produz no mundo, abasteceria toda a população do planeta Terra e ainda sobrariza, tá certo? As desvantagens dos transgênicos. E aí, eu acho que essa parte já é uma parte mais conhecida por vocês, porque, como eu disse, as críticas, elas são bem consideráveis em relação aos transgênicos. e essas críticas, elas não são infundadas, tá? Começando pela falta de conclusões confiáveis sobre os possíveis impactos ambientais em grande escala. Como eu disse pra vocês, se você acaba, se você faz com que um determinado predador, ele perca a atração por um determinado cultivo, você atrapalha toda a cadeia alimentar. E aí, se não tem a lagarta, o passarinho não tem o que comer. E, consequentemente, você gera um problema, um desequilíbrio ambiental, tá? Então, a questão é a seguinte, se um dia a gente descobre que a soja, a gente sabe que mais de 90% da soja do mundo já é transgênica, que ela faz mal pra saúde. E que ela faz mal pro meio ambiente. Como é que faz? Como é que você separa o que é transgênico do que não é? Fica muito difícil. A gente também pode ressaltar, já que eu falei logo sobre essa questão da saúde, as dúvidas científicas sobre os efeitos dos transgênicos na saúde humana. Existem várias pesquisas que são desenvolvidas e que alegam que os transgênicos, eles podem vir a causar câncer, aumentarem consideravelmente a probabilidade de câncer por parte das pessoas que os consomem. Mas, como vocês devem imaginar, essa comercialização dos transgênicos, ela envolve muito dinheiro. Tanto que, é um outro elemento que está destacado aí, existe um monopólio em relação ao controle de sementes. existem uma meia dúzia de empresas, um oligopólio no caso, que controlam a produção de sementes de transgênicas mundiais. Mundial, desculpa. E aí, no final das contas, se você fala que o transgênico ele é prejudicial, você, a saúde ou ao meio ambiente, você atrapalha não só o agricultor, quanto você acaba atrapalhando também essas grandes empresas. Por isso que essas pesquisas, elas sempre acabam sendo abafadas. Está certo? Bom, uma outra crítica importante é a questão da erosão genética. Por quê? Porque aquelas plantas que não sofreram modificação genética, ou seja, aquelas sementes que não foram elaboradas em um laboratório, que elas não são, não têm o DNA padronizado, que não são as tais das plantas inseticidas que possuem quase como uma defesa natural, que já está no seu DNA em relação às pragas, elas acabam sendo eliminadas, porque se você não tem uso de agrotóxico na plantação, aquela parte da plantação que ela não, que não utilizam agrotóxico, ela fica mais vulnerável. Além do mais, a preferência pela semente transgênica ela vai aumentar. Por quê? A garantia de sucesso do cultivo é muito maior. Então, essa erosão genética tem a ver com o desgaste em relação à variabilidade dos genes que naturalmente existe a partir do momento em que, por mais que, por exemplo, todos nós sejamos humanos, parte de nós tem alergia a camarão e parte não tem. Então, se alguns de nós comermos camarão, ok, fica tudo bem. Se outros comerem, podem chegar, inclusive, a morrer. É como se todo mundo passasse a ter alergia a camarão. Entenderam? Ou seja, quando a praga pega em um também, por outro lado, a gente sabe que basicamente a plantação inteira vai morrer. Porque, geneticamente, aqueles vegetais eles são praticamente idênticos. E, por fim, a gente entra na questão de até onde vai o direito do homem de alterar a natureza, alterar a genética dos seres vivos. Em relação aos vegetais, essa discussão é bem mais tranquila do que em relação aos animais, principalmente ao homem, porque mexer na variabilidade genética de uma planta é bem mais tranquilo do que você começar a fazer combinações genéticas em relação aos bichos, em relação às pessoas. E é isso, galera. Finalizamos por aqui, então, a nossa aula sobre vantagens e desvantagens dos transgênicos e, daqui a pouco, a gente volta para falar sobre os efeitos, como o Brasil acabou abraçando os transgênicos no seu processo de produção agropecuária. Beleza? Então, é isso, ficamos por aqui. Tchau.